É, eu sei que a maioria da dúvida de vocês e também se tornou a minha dúvida Será que a Noob está trolando a gente? Será que o desafio que ela fez é verdade? Bom, é o que nós vamos descobrir hoje E fala aí meus queridos, aqui é o João, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Mais um vídeo da nossa série magnífica aqui, né? Vocês estão ligados? Daquele jeito, daquele naipe de Noob Apro Onde a Noob sumiu faz uns dias, eu não sei o porquê e porquê ela fez isso e com o que E bom, mano, basicamente vocês viram eu upando, pegando o level 700 aí, né? No último episódio, tô com 357 maestria no meu estilo de luta, bem legal A Light aqui eu tô com 222 Eu acho que eu fiz um bom trabalho aqui no primeiro mundo E cara, eu queria dar uma derrotada no Doflas, mas ele não tá aqui, mano Queria pelo menos dar aquela última derrota dela antes de fazer qualquer coisa Vou derrotar esses daqui, mano Vai que eu tenho a chance, a sorte de vir alguma coisa Deixa eu já Sentar ali o cacetete aqui no meu estilo de luta também, mano Vocês estão ligados? Nossa, até upei, vocês estão ligados que a gente dá mais dano desse jeito, né, mano? Upei o estilo de luta e não upei as outras coisas, de praxe, mano Pra que que eu fiz isso? Pra vocês estão ligados, né, mano? Conseguir aí, né, o pau mais rápido possível Então, deixa eu usar o... Começar aqui, ó Vem cá, ó Zecurica Eu não ganho nada, eu não ganho nada Tipo assim, eu derroto todos os bosses e eu não ganho nada É, Doflos Acho que por hoje eu não vou conseguir te derrotar, não Bom É, então, basicamente, pra quem não sabe Pra gente poder, né Ir pra, pro próximo, pra próxima ilha Basicamente a gente, depois de ter pegado o level 700 A gente tem que falar com esse cara aqui, ó É, e ele vai dar uma chave pra gente, ó Precisamos de ajuda Encontre antes que ele domine o mundo É, Ice Ademeral Ok, a gente tem uma chave aqui Haha, peguei a chave, então vambora Antes de tudo, mano Eu quero... Nossa Senhora Foi o voo mais torto que eu vou dar na minha vida Eu quero ir ali pra Ilha do Mamaco Pra ver se eu consigo pegar uma fruta da hora, né Tipo, ir pro segundo mundo com uma frutinha melhor Deixa eu voar aqui Pular, no caso, né Porque se não Eu vou morrer pela água Isso não vai ser nada legal Então eu já vou direto aqui pra Ilha do Mamaco Girar uma frutinha E daí a gente também já vai pro próximo lugar, né, mano E pra você que não sabe Obviamente você tem que pegar o level 700, né Tipo, é o requisito principal E depois você fala ali com aquele militar na prisão É... e daí a gente vai, tipo assim, pro último Cara, eu acho que isso tá logo, logo no que eu tô vendo em One Piece Porque eu tô assistindo Eu tô bem na parte da... da Hancock, né, mano Da hora, gostei Tô shippando o... o Luffy com a Hancock E cá... Hum... tentador, hein Tentador, hein Mas não é uma logia Cara, se tivesse perto de eu despertar ali Nossa, pior que a fruta tá mais cara Não, não, não Vou deixar... vou deixar... Mano, eu vou levar comigo Eu quero ver o que que acontece Será que ela vai comigo? Vou testar isso Eu não vou jogar fora, não Vai que ela vai comigo E cara, mano, seria da hora Tipo assim, se o Luffy namorasse a Hancock, mano Bom, mas enfim, mano Vamos... vamos direto aqui pro que interessa E pra você, né Depois de ter pegado a missão aqui, ó Na prisão Você vai vir direto aqui pra... Pra... pra Ilha do Gelo Cara, eu queria entender Por que que o Heilegg tá aqui, mano Por que que ele tá aqui? Agora que eu vi ele, né Eu queria entender o porquê que ele tá aqui Enfim Mano, agora faz muito mais sentido Porque, tipo, como eu tô assistindo o One Piece Eu consigo reconhecer, tipo A maioria do pessoal que tá aqui, tá ligado? Então, mano Deixa eu ver se aqui tem alguém que eu conheço Não, aqui eu não tô... Não, esses daqui são mais... Whatever Não é... não é, tipo assim, tão representado fielmente, né Bom, depois de ter pego isso Você vai pegar a sua chave Tu vai colar aqui, ó E essa porta vai abrir E aqui vai tá o Alkid, mano Exatamente Você vai ter que derrotar o Alkid Pra poder ir pro próximo mundo Tipo, eu não sei o porquê Eu não sei se sou eu que tô escapando Não sei se sou eu que tô indo atrás dele Eu não sei qual que é da... Da chambra Mas a gente tem que derrotar ele, mano É isso aí Então, ó Você já vem aqui, ó Derrota o... O... O pilantrinha Toma Eu quero ver o que que vai aparecer Agora que tá... Em inglês... Em português Toma Pronto É... Bem Eu aprendi Eu perdi Acontece com os melhores de nós Presumo que você foi enviado pra cá Por causa do meu pequeno encontro com o Cisne Certo? Seria o Dofla? Não sei É... Eu não possuo... Eu não posso dizer que... Porque, tipo assim O complicado é que... É... A tradução às vezes é meio errado Não sei se é o Cisne ou se ele tá falando do number two Enfim É... Eu não posso dizer que o que eu fiz foi certo A justiça muda baseado em quem a cria Mas eu preciso que você acredite em mim Quando eu lhe digo que eu não libertei Cisne Eu estava, na verdade, tentando impedi-lo Veja bem Me parece que o meu bom e velho amigo Ele tá falando do Akainu O Almirante Magma Entrou em um acordo com o Imperador Dragão E forjou a fuga do Cisne Quando, na verdade, ele simplesmente saiu pela porta da frente O Imperador Dragão Tem um método de fazer blocos frutas artificiais E o Cisne, coincidentemente, está responsável pela operação Eu acho que eu tô falando do Doflamingo E então ele ameaçou meu amigo com uma promessa de guerra Caso ele não libertasse o Cisne E o levasse até a casa no Reino das Rosas O Almirante Magma anunciou que então o libertaria Já que as mortes necessárias para ele continuar preso não valeriam a pena Assim que eu soube o que estava acontecendo Eu tentei impedir o Cisne de ir para o Segundo Mundo Mas, aparentemente, sua fruta o permite se locomover Na velocidades enormes pelo céu com a ajuda de suas linhas É, realmente é do Flamingo Se você quiser ajudar a trazer justiça e derrubar o Cisne Você vai ter que ir para o Segundo Mundo e encontrá-lo Ele provavelmente estará escondido Já que sabe que o exército revolucionário está nas costas dele Eles querem fazê-lo pagar por sua tirania Já que a marinha falhou em contê-lo Falei com o detetive novamente Então a gente tem que ir lá falar com o detetive nuevemente Aqui na prisão E, cara, eu quero muito, tipo assim Eu acredito que isso realmente acontece em One Piece E eu quero, tipo, realmente assistir para ver o que está acontecendo, né, mano Eu estou bem ansioso Eu estou no episódio 418 Eu sei que eu estou chegando em uma parte bem intensa Onde que vai ser um dos arcos muito emocionantes, né Que o pessoal fala, enfim Estou bem ansioso Então a gente vai chegar aqui agora e falar com o detetive Que é interessante Ele acha que o Cisne está no Segundo Mundo Eu tenho um capitão que pode levar Ele encontrar na Cidade Central Boa sorte, ok Então eu preciso ir agora ali para a Cidade Central Eu acho que ela está aqui, né Não é essa daqui que eu mirei Ah, não, tem uma antes Eu acho que essa daqui é a primeira ilha É a primeira ilha Provavelmente a Ilha Central, como chama, né Tá aqui Miro o tal Ai, bateu, velho Nossa, se eu tivesse mirado um pouquinho melhor eu não teria batido Bom, depois de ter ido derrotado É, depois de ter ido no castelo Falado com o detetive ali Ter derrotado o Alquijen Agora, ter falado com o detetive de novo É só você vir aqui Simplão Falar com o capitão E cara, frutas das cordas Será que ela... Eu acho que ela não vai comigo não Acho que ela não vai comigo Ai meu Deus do céu Estou ansioso E agora erra essa questão Cadê Lauritia? Cadê Lauritia? Será que... Ah, ela não veio comigo mesmo Bom Mas chegamos Cá estamos É o second world Cara, eu queria entender Ah, a Factory Cara, isso aqui vai ter alguma coisa a ver com o Doflamingo, mano Eu acho que, tipo assim, esse segundo mundo Tem mais algo a ver com o Doflamingo do que eu penso Porque esse aqui... Mano, eu acho que eu estou perto Eu estou perto dessa saga, rapaziada Mas tá E a Laura? Cadê? Será que ela se encontra em algum lugar? Aonde será que essa menina foi parar? É algo que eu queria realmente saber Será que ela está aqui no café? Será que ela está aqui? Deixa eu ver Eu consigo girar uma fruta? Sendo que eu já girei no outro mundo Não, não consigo Ahn... Tem nada aqui Ok, deixa eu falar aqui com o Fruit Dealer Tá, tem a Dark ali Enfim, não tem coisas muito boas Né? Bom, mas agora a gente está no mundo De várias coisas Que quais podemos fazer E eu preciso encontrar a Laura, mano Bom, eu acho que... Eu acho que ela não está aqui Ou será que está? Eu acho que o melhor É eu dar uma volta pelo mapa E aí sim ver se ela realmente está ou não Porque se ela estiver É agora que eu vou descobrir Eu acho que ela está aqui no mundo